Olá a todos, sejam bem-vindos. O objetivo desse vídeo é ensinar o básico do básico de navegação, sistemas de waypoint do F18. Então, vamos lá. Então, você pode escolher tanto esse painel quanto esse painel, tenho preferência mexer nesse painel, clica nesse botão do meio aqui embaixo até entrar no sistema de suporte, HSI. É no HSI que a gente vai ver waypoints e também poder modificar os waypoints do sistema de navegação do F18. Eu sempre gosto de ligar o botão de sequência e assim você pode ver os waypoints onde eles estão em relação ao avião, que é essa cruz aqui no meio da tela. Você pode ciclar entre os waypoints nessa seta para cima e para baixo. Por exemplo, o waypoint 1 está logo aqui na frente, o waypoint 2 está ali para a direita, o waypoint 3 está aqui nessa ponta e depois também o waypoint 4 mais para trás. O waypoint 3 está além do alcance de visão nessa distância, então ele está em 40 nós de visão em volta do avião. Então, se você for clicando aqui, 40 milhas, desculpa, então você cicla aqui, 160 milhas, 80 milhas de distância e de volta aqui em 40 milhas. Então, vamos voltar aqui para o waypoint 1. Outra coisa que eu também gosto de mexer bastante é clicar nesse botão chamado waypoint, que ele vai jogar direção do waypoint no HUD do avião. Está aqui, essa barrinha é vertical, se eu desligo ele, ele desaparece, se eu ligo, ele aparece. Tanto que se eu mudo para o waypoint 2, a barrinha foi para a direita, porque está à direita do avião. Então, vamos para lá. Vamos alinhar com o waypoint 2. Para ligar aqui o piloto automático de altitude, estamos indo em direção ao waypoint 2 agora. Ah, beleza, então temos aqui como você navegar entre os waypoints, para onde você quer ir. Vamos dizer, a gente agora quer ir para o waypoint 3, de novo a barrinha foi para a direita. Agora o waypoint 1 está à nossa esquerda, né? Então, vamos lá, voltar para o waypoint 1, barrinha foi para a esquerda. Mas vamos continuar indo para o waypoint 2. Beleza. Agora nós sabemos como ver a posição dos waypoints em relação ao avião, sabemos como ciclar entre eles. Agora vem uma outra coisa que é muito importante, que é como inserir waypoints no seu sistema de navegação. Vamos dizer, você recebe, ah, agora o alvo se encontra em tais coordenadas. Eu quero ir para aquele lugar para achar o alvo e destruir ele. Então, para isso, a gente vem aqui de novo no HSI, a gente clica no botão Data. Daí, nós temos os waypoints 0, 1, 2, 3 e 4, né? Daí você vai ciclando ele e vendo as posições, as coordenadas entre eles. Vamos agora adicionar o quinto waypoint. Então, a gente vem aqui nesse botão Sequência, UFC, Upfront Control Painel, UFC, que é esse painel aqui na nossa frente. A gente clica. INS de Inserir, Waypoint 5, Enter. Então, se a gente for nesse waypoint, está tudo zerado, porque não temos informações sobre eles. Vamos, então, ver aqui, Ilha Sir Abu Nair, que é uma ilha que fica em algum lugar aqui na nossa frente. Vamos inserir essas informações. Para isso, você anota nessas coordenadas, aí num papel, alguma coisa de informação, ou decora. Daí a gente vem aqui em UFC. Eu gosto de, sempre, primeiro, colocar a elevação. Então, eu clico aqui. Elevation. Em PES. A elevação da ilha é 132 pés. 132 pés. Enter. Já apareceu aqui, ó. 132 pés. Daí a gente começa a entrar em posição. Primeiro, coordenadas de latitude, né? Para cima e para baixo. Norte, Sul. E depois, longitude, para a esquerda e para a direita, oeste e leste. Então, você entra em posição. Norte. Clicando no botão 2, vai aparecer a letra N. E você entra, daí, as coordenadas. 25, 13, 36. E agora a gente repede para a coordenada leste, que é o E. E. 54, 12, 44. E. Pronto. Então, nós temos aqui agora essas coordenadas e a elevação. Vamos ver como é que fica isso no nosso HSI. Pronto. Foi adicionado esse Waypoint, o Waypoint 5, né? Está aqui, ó. Waypoint 4, Waypoint 2. Agora, o Waypoint 5 foi adicionado. Vamos ver como fica no nosso HUD. Porque está ligado o Waypoint no HUD, aqui. Aquela barrinha, ela se encontra à nossa esquerda. Vamos para lá. Em direção a essa ilha. Ha, ha! Olha o que nós temos ali a nossa frente. Segura a altitude barométrica. Olha lá. A ilha. Estamos indo em direção a ela. E está aqui, à nossa frente. Ah, agora vamos dizer que eu queira... Deletar, sei lá. O Waypoint 4. Vamos aumentar aqui a distância. O Waypoint 4, que é esse aqui atrás. Então, nós vamos vir aqui em data, sequência UFC, deletar, Waypoint 4, ENTER. Você pode ver que a sequência fica 0, 1, 2, 3, 5. Se você olhar no HSI, nós não temos mais o Waypoint 4. Mas o Waypoint 4, as coordenadas do Waypoint 4, ainda estão gravadas no sistema. Então, a gente vê a sequência agora, 0, 1, 2, 3, 5. Mas o Waypoint 4 ainda está gravado no sistema. Se você quiser colocar de volta no plano de voo, é só voltar aqui em data, sequência, inserir. Waypoint 4, ENTER. Voltou a aparecer o Waypoint 4. E vamos ver como fica no HSI. Ah, ele ficou na sequência, depois do 5, no 4. Putz, uma confusão. Mas as coordenadas dele ainda estão aí. Então, se você tem um sistema de plano de voo com amigos, vocês podem se combinar, né? Ah, vamos voltar para o Waypoint 4. Apesar de não estar na sequência, pelo menos a posição dele voltou aqui para o seu sistema de voo. Então, é basicamente isso. Inserir novas coordenadas, deletar outros Waypoints, inserir Waypoints. Não tem mais o que falar. A partir disso, a gente vai usar bastante para colocar como designação de alvos no próximo vídeo. Falou? Espero que tenham gostado. E é isso aí. Vamos voar. E é isso aí.